Qual é a importância do exame de consciência para a nossa vida espiritual? Veja, você como um bom católico certamente já fez o seu exame de consciência várias vezes para preparar a sua confissão ou quem sabe até você aprendeu a tradição antiga de fazer o exame de consciência todas as noites, mas o exame de consciência para a maior parte das pessoas está ligado à realidade de preparar a confissão ou o medo de morrer antes de você fazer uma contrição, você vai à noite fazer esse exame de consciência porque você pode dormir e não acordar, mas o exame de consciência tem uma importância muito maior do que a simples preparação para a confissão ou os escrúpulos de uma pessoa que tem medo de morrer. Se nós formos ver na doutrina dos santos, o exame de consciência é fundamental e ele tem uma tal importância que São João Crisóstomo chega a dizer que se uma pessoa fizesse bem o seu exame de consciência todos os dias, no prazo de um mês, estaria sem dúvida no caminho da santidade. É assim que eu gostaria de chamar a atenção para esta doutrina plurissecular da Igreja sobre o exame de consciência. Existe um livro chamado A Vida Interior Simplificada e Reconduzida ao Seu Fundamento. Esse livro foi escrito e publicado por um padre cartucho chamado François de Salle Paulian. Inicialmente o livro circulou sem autor porque, claro, como cartucho, ele publicava de forma anônima, mas depois da sua morte, soube-se quem era o autor desse escrito. Na terceira parte do livro, o padre Paulian dedica vários capítulos ao exame de consciência e num deles ele dá o testemunho dos santos e recorda que Santo Inácio de Loyola, quando fundou a ordem dos jesuítas, ele praticamente dirigia espiritualmente os seus discípulos somente com o exame de consciência e a prática dos sacramentos. De tal forma que, nas constituições dos jesuítas, o exame de consciência entrou como algo que não era dispensável, ou seja, um jesuíta que esteja doente, impedido por alguma razão de rezar, de fazer práticas de mortificação ou qualquer outra obrigação, está dispensado de tudo, exceto do exame de consciência. O exame de consciência tem uma tão importante que é a única coisa que não pode ser dispensada. Bom, se é assim, como então fazer um bom exame de consciência e como caminharmos nessa direção da santidade. Bom, em primeiro lugar, é necessário você compreender uma coisa, um exame de consciência superficial é um exame de consciência que se detém nos atos, ou seja, nos pecados que você cometeu, cometeu naquele dia ou cometeu durante a sua vida. Mas, um exame de consciência profundo, que seria importante que você fizesse, é aquele que mergulha no coração e o que habita em nosso coração não são atos, o que habita no nosso coração são hábitos, ou seja, disposições habituais, realidades que estão em nós, que estão dirigindo a nossa vida, que estão orientando a nossa vida em um rumo, uma direção. Então, se os seus hábitos são bons, a sua vida está numa direção boa, se os seus hábitos são maus, sua vida está desorientada. Então, nós precisamos mergulhar nos hábitos. A pergunta fundamental que nos ajuda a fazer bem um exame de consciência que é, onde está o meu coração? O próprio Jesus nos recorda quando Ele diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde é que eu estou? É aquela pergunta que Deus fez a Adão quando pecou naquela tarde em que, na brisa, Deus queria se encontrar como amigo no passeio da brisa da tarde. Adão, onde estás? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Nos recorda São José, Maria Escrivada e Balaguer e Albaz, onde é que eu estou quando eu não estou com Deus? Disperso. Nosso coração precisa estar centrado. Então, o exame de consciência de consciência deve partir desta realidade, deste centro, que são as nossas disposições habituais. Os atos, os pecados, são simplesmente a manifestação, são os sintomas da doença. Então, eu preciso olhar para onde está orientada a minha vida. Depois, se nós quisermos explicar como se divide um exame de consciência, poderíamos colocá-lo em três partes. Primeiro é o golpe de vista, ou seja, este olhar, um olhar que pode ser um olhar da superfície, que olha simplesmente os atos, ou um olhar mais profundo, que olha os hábitos que estão arraigados dentro de mim. Depois deste golpe de vista, nós temos uma segunda parte, que é a contrição, ou seja, eu preciso compreender que o meu pecado não somente me destrói, ou seja, me faz perder o céu e merecer o inferno, coisa que seria a atrição, mas eu preciso dar um passo a mais, que é o passo do amor filial e não do temor servil, o amor do filho que vê realmente, eu ofendi o meu pai amoroso. Senhor, perdão. E então, o terceiro passo, o propósito ou resolução, a resolução de amar mais a Deus, a resolução de realmente cortar na raiz, arrancar os maus hábitos, os vícios que estão arraigados dentro de mim. Esses são os três passos, o golpe de vista, a contrição, a resolução. Quando é que eu devo praticar o exame de consciência? Bom, Santo Inácio coloca o conselho, nos dá a orientação de fazermos o exame de consciência três vezes por dia. O primeiro exame de consciência seria de manhã, um exame preventivo, ou seja, eu inicio o meu dia olhando para a minha vida, para os vícios e os atos maus que eu costumo realizar e então, para prevenir, eu já oriento o meu dia numa boa direção, para começar bem. Depois, ao meio dia, depois do almoço, eu posso parar, é uma pausa importante, quem sabe quando eu for fazer hora média ou uma pequena visita ao Santíssimo depois do almoço, colocar-me debaixo do olhar de Jesus e ver como eu conduzi o meu dia até aquele ponto. Finalmente, um terceiro exame de consciência à noite, antes de dormir. A própria liturgia da Igreja nos orienta a fazer isso antes de completas. Então, este exame de consciência, o exame de consciência noturno, é o mais importante dos três. Por quê? Porque ele não deve ser um exame de consciência somente sobre aquele dia, ou seja, o exame de consciência particular, mas deve ser um exame de consciência geral. Eu devo olhar para a vida toda, o golpe de vista deve se estender sobre a minha vida e a orientação da minha vida, colocando diante de Deus a minha miséria, louvando a Deus pelos bons hábitos e coisas boas que eu realizo e colocando toda a minha confiança na Sua misericórdia, sabendo que é a Sua graça quem irá me salvar. Pois bem, fazendo assim, estaremos bem orientados, estaremos conduzindo a nossa vida para Deus. Essa é a verdadeira conversão, essa verdadeira santidade, aquilo que os antigos chamavam de epistrofé, ou seja, mudar o rumo, mudar a direção da minha vida, para que eu, que sou uma ovelha errante e perdida, me reencontre com o pastor de minha alma no fim dos meus dias e todos os dias da minha vida.